Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Alma em Flor e eu vim plantar hoje, replantar, né, com vocês uma plantinha que eu mostrei há pouco tempo em vídeo, que tá aqui no cantinho de baixo da minha sacada e que tá levando tombos homéricos por causa do vento. Ela tá num vazinho muito leve, a minha patinha de urso. Olha os pelinhos do meu gato. Ela tá num vazinho muito leve e acaba que o vento plau, derruba ela toda hora e eu tô morrendo de dó e morrendo de medo dela se quebrar. Então eu vou replantar ela pra um vaso de barro porque assim vou ter mais chances dela se manter viva. Bom, como é uma planta melindrosa, não vou mexer no torrão. Torrão tá saudável, não tem pragas, raízes já chegaram aqui na borda. Não vou mexer nesse torrão porque eu não quero estragos com a minha mocinha. Então aqui já tem um pouquinho do meu substrato velho nesse vaso de barro e eu vou começar a testar o substrato da Carolina Soil. Gente, é um substrato mais do que poroso, mais do que leve. Eu ganhei de uma cliente e eu resolvi, os meus acabaram, eu falei assim, então agora chegou a hora. Então é simplesmente isso. Vaso, tem manta de bidinha aqui no fundo pra não entrar nenhum bichinho por baixo, uma camada de pedras pra fazer a drenagem, coloquei o substrato velho porque eu não vou desperdiçar, é um substrato que tá super saudável. Então, como essa moça é melindrosa, né, eu não vou desfazer o torrão, simplesmente vou colocar aqui e completar pra que ela tenha um vaso mais pesado e assim não caia. Que ventou, pau! Eu olho, tem um buraco, eu falo, cadê ela? Tá no chão, coitada. Então eu vou... Hoje é dia de jardinagem, de graze dá uma desestressada, alguns projetos novos estão acontecendo. Na verdade não é projetos novos, eu estou concretizando alguns planos que eu fiz na época do coaching, mas toda mudança requer muito trabalho. E eu estou... Então pensa, é YouTube, é loja, é filha, marido, família, família festeira, que quer se encontrar... Delícia, né, quem não gosta. Toda hora e fazer farra. Meu pai tá se aposentando agora e só pensa em viagem, só pensa em festa, só pensa em churrasco. Então vocês não estão entendendo que a graça tá quase ficando doida. Pronto. Agora sim. Agora minha patinha de urso tá devidamente plantada e não vai levar mais nenhum tombo. É... Mas por que eu comecei a falar tudo isso? Porque pôr a mão na terra é uma coisa que me relaxa muito, muito, muito. Então eu vim aqui rapidinho replantar essa mocinha, pra ela não levar mais nenhum tombo. Fiz vídeo dela recentemente no canal dela e de um outro Cotiledon que eu adquiri, que é o Cotiledon Pendens, que tá aqui em cima, se desenvolvendo bem, graças a Deus. Não vejo a hora dele ficar pendente, lindo e charmoso. Espero... Não tem segredo, gente. É super rápido. Deu pra ver, né? Super rápido. O vídeo tem quatro minutos, eu falei mais do que fiz. E tá aí, o vaso plantado, pronto, lindo, graças a Deus. E agora ela vai se desenvolver bem. Ó, já dá pra ver que ela tá virando pra esse lado, pelas folhinhas, porque ela tá tomando sol vindo daqui. Muito em breve eu terei grandes novidades pra vocês. É... Grandes mudanças na alma em flor. Mas eu vou anunciar no tempo devido. Combinado, gente? Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!